E aqui meu quintal compartilhado entre as orquídeas, samambaias e as parreiras de ovo. A gente vai compartilhando o espaço com todos. Bom dia amigos do canal, estou aqui para fazer um vídeo rápido. Vou fazer uma dica muito importante aqui para quem tem orquídeas no quintal. Na verdade você que comprou, está colecionando, de repente ganhou de algum amigo e não sabe o nome. Aí a gente fala, por que o nome é tão importante? Porque através do nome da orquídea, ela vai ter um cuidado diferenciado. Ela vai ter de repente uma adubação ou um clima, um local que você vai colocar no seu quintal diferenciado. Que vai ajudar a cuidar melhor e florescer. Mas tudo bem, você comprou, está mudinha, você não tem ideia de que nome que é. Como que você vai descobrir? Tem alguns orquidófilos mesmo que pelo conjunto, pela muda, eles vão poder dizer que variedade é aquela. Mas a situação que não tem erro é na floração. Então na floração, que você realmente vai descobrir qual que é a sua muda de orquídea que você tem no quintal. Em geral, o que eu vou sempre explicar? Saiu a floração aqui, olha. Saiu a floração muito bonita. Agora é o momento de você bater uma foto bonita dela e mandar para os orquidófilos. Mandar para um grupo de orquídeas no Facebook, tem vários. E aí sim, eles vão poder te indicar qual é a variedade que você tem. É claro, tem algumas variedades que são híbridas. Então vai variando. Mas você vai ter uma boa noção da sua variedade de orquídea. Beleza, pegou aqui. Descobriu, mandou a foto, a pessoa foi te falar o nome, vem a plaquinha. Essencial. Você vai marcar a plaquinha, o nome. Essas placas você compra em casas agrícolas, casa de floricultura. Você compra essa plaquinha, um marcador e vai escrever a lápis. A caneta borre e sai fácil. A lápis, pode parecer que o lápis não gruda, mas o lápis dura muito mais. E aí sim, você vai vir aqui, olha. Vai fazer aqui no arco um cantinho e vai encaixar. Se não tem, você vem aqui no cantinho e encaixa. Pode colocar o nome, a data. Então o que acontece? Através disso você vai ter a identificação. Vou dar um exemplo aqui, olha. Eu tenho essa. Vou esperar ela florir. Aí sim eu vou ter a identificação de qual é essa variedade do meu quintal. Então, eu até tenho ideia do que ela é. Mas não tenho a certeza absoluta. Aqui eu vou bater uma foto dela. Vou bater uma foto. Vou marcar qual foi o mês que ela floriu e vou fazer tipo um arquivo. Quando eu for tirar uma muda, alguma coisa, eu já tenho uma foto de como é essa muda e quando ela floriu. A não ser que dê uma diferença climática. Vai ser sempre na mesma média. E é isso que você vai fazendo em todas as suas orquídeas. Também é legal você olhar, por exemplo, quando vem uma brotação, olha. Que nem aqui, olha. Quando vem uma brotação bonita, também é legal que você vai acompanhando. Vai marcando, olha. As raízes vão saindo. Essa, por exemplo, olha. Ainda não tem o nome dela. Tenho aqui, olha. Eu tenho noção do que é. Mas eu não tenho o nome exato. Então, quando abrir essa florada, aí sim eu vou bater uma foto e enviar para um grupo de orquídeas para eles me ajudarem. Essa mesma coisa. Eu sei já qual que é. Mas quando eu bater a foto, aí sim eu vou ter certeza de que cor ela é, como ela é. E aí eu guardo aqui. Aqui meu quintalzinho, né. Estou mostrando de uma forma bem rápida para vocês. É muito legal. Olha aqui, olha. Outra orquídea. Essa é uma falenópolis comum. Olha, saindo os brotos aqui, né. Independente se você tem uma, dez, mil orquídeas, o cuidado é praticamente o mesmo. Então, vai acompanhando. Eu aqui espalhei elas. Sempre é legal você deixar um espaço de pelo menos um metro de uma para a outra. Eu ainda estou providenciando isso. Para não passar de doenças uma para a outra. Que nem aqui. Estava entrando alguns pulgões aqui. Aqui também. Então, você vai sempre de olho. Sempre tomando conta. Porque senão, pega doença em tudo. Funga, esse tipo de coisa. Mas é uma flor que, assim, é muito legal. Estou me apaixonando por ela. Vale a pena ter no seu quintal, beleza? Estou organizando ainda. Tem muita coisa para fazer. Mas vai ficar muito legal. Tanto desse lado, como do outro lado que eu estou separando. Aproveitando aqui em cima. As uvas vão cobrir tudo. Já estão cobrindo já. As samambaias eu coloquei um pouco mais no alto. Aqui eu cobrir com as telhas por causa da uva. E já aproveito para tudo. É outra ideia também que eu dou para vocês aproveitarem o espaçamento. Então, aqui eu tenho as orquídeas. Tenho as uvas. Tenho as samambaias. Então, eu vou aproveitando o quintal para tudo. Outras variedades aqui também, olha. Então, eu vou aproveitando o espaço para tudo. E aqui é meu cantinho. Tem umas mudinhas de uva aí. É um cantinho da alegria que a gente tem aqui. Então, eu vou aproveitando. Não deixa o espaço, de repente, só para a orquíde. Não, tenta ver uma planta que case com ela, que nem a uva. Eu aplico aqui a cauda bordalesa. Serve para as duas. Não tem problema. Já a samambaias não gostam muito de cauda bordalesa. Então, subir ela não vai pegar a cauda bordalesa. E é isso. Vai aproveitando o seu quintal. Tamanho não é desculpa. Qualquer espaço você consegue aproveitar. E ter boas ideias. Hoje na internet está cheio de ideias. Olha, que nem aqui, olha. Isso aqui é tipo uns pulgões, olha. Então, eu já vou... Já vou te tirar, olha. Tem que tomar com muito cuidado mesmo no seu quintal. Olha, esses amarelinhos também é outro. Toma muito cuidado. Então, é isso. É só uma dica para vocês. Esquece de curtir o vídeo, compartilhar aí. E marca o nome. Principalmente marca o nome. Organiza e bate uma foto aí das orquídeas no seu quintal. Beleza? Tchau, tchau. Curte isso aí. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal